Olá, o Brasil em Pauta está no ar. Hoje, diretamente da sede do órgão responsável pela implementação e gestão de políticas públicas voltadas para o bem-estar social e a redução das desigualdades no Brasil. Estou falando do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, sob a liderança do ministro Wellington Dias, que tem uma trajetória política marcada por um forte compromisso social, a pasta busca garantir a dignidade e o acesso a serviços básicos para as camadas mais vulneráveis da população. Obrigada por nos receber mais uma vez aqui no seu gabinete, ministro. Olha, eu que agradeço e principalmente pelo prazer de tratarmos de temas tão importantes do Brasil. Bom, então vamos começar falando de um dos mais importantes, né? Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do mundo, voltou com força total, em 2023 ele mostrou a importância e veio com números recordes, né? 21 milhões de famílias contempladas. Esse resultado é a prova de que aquela promessa de campanha do presidente lá no primeiro dia de voltar, acabar com a miséria, está sendo cumprida, ministro? Pois é, a primeira promessa é cumprida, ou seja, ele implantou no Brasil, o presidente Lula, um novo Bolsa Família. Acho que todo mundo sabe, o presidente Lula e eu também, não é um privilégio, na verdade, é uma situação da vida, vivenciamos a fome, a pobreza e a superação. Então, o que o presidente Lula diz? Olha, se eu conseguir, como é que os outros não podem conseguir? Ele também lembra que, para conseguir superar a fome e a pobreza, ele teve que ter o apoio de outras pessoas e ele sempre cita a educação, o curso que ele fez de torneiro mecânico, que abriu portas, ou seja, a educação abre portas e realmente isso é uma verdade. Então, quando assume, ele tinha uma frustração de ver que toda aquela construção do sistema de segurança alimentar e nutricional, o sistema único da assistência social, dois sistemas que são hoje referência e, eu diria, copiado até em parceria com o Brasil por 82 países, para você ter uma ideia. E, de repente, foi desmantelado o resultado. Um país que já tinha saído do mapa da fome em 2014, no critério da ONU, porque ficou abaixo de 2,5% as pessoas que tinham insegurança alimentar, voltou. O Brasil voltou a crescer a pobreza, voltou fortemente o desemprego e digo que não foi só a pandemia, porque já em 2019, antes da pandemia, isso já estava acontecendo. Então, ele assumiu na campanha esse compromisso. Olha, eu quero voltar, quero trazer o Bolsa Família e quero ele turbinado, quero ele melhor. Então, ali o compromisso, vou pagar o mínimo R$ 600, vou pagar um valor diferenciado por criança. Isso é uma grande inovação. Eu estive conversando com a FAO, a Fundação do Alimento da ONU, que garante ali um acompanhamento no mundo inteiro. E esse valor que se repassa por criança até 6 anos e também para as outras crianças e adolescentes, é um diferencial, porque é nessa fase primeira da vida, onde tem a formação cognitiva. Então, à medida que se tem ali uma alimentação adequada, se tem ali um acompanhamento da gestante, tudo isso vai impactar naquele ser humano, aquela criança, aquele menino, aquela menina, aquele adolescente, aquele rapaz, aquela moça, até a idade adulta, saudável. E, certamente, quando o presidente volta, ele já no primeiro ano cumpriu com o seu compromisso. E esse valor pode parecer pequeno, às vezes, individualmente, mas ele faz realmente uma grande diferença para que as famílias mantenham as crianças na escola, que cumpram com alguns requisitos básicos, não é, também? Exatamente. Quando a gente olha, as pessoas que recebem o Bolsa Família cheio, os 100%, porque a gente agora tem uma proteção para que a pessoa que assina a carteira, vai trabalhar, que quer regularizar o seu negócio, ela não sai do cadastro único e, enquanto a renda não ultrapassa de R$ 660, ou seja, agora em 2024, vai para R$ 704, que é meio salário mínimo. Enquanto, por exemplo, uma família de cinco pessoas, R$ 3.500, é preciso que as pessoas que trabalham ali alcancem essa renda de R$ 3.500 para sair do Bolsa Família. Então, o novo Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo. Nós alcançamos, no ano passado, próximo de R$ 168 bilhões, o dinheiro que circula pela mão dos mais pobres na economia. É o dinheiro que está ali com a verdureira, chega ali no açougue, chega lá no mercadinho, está aonde ninguém chega. Sim, outro dia eu fui no estado do Pará e aí fui visitar lá uma comunidade e a pessoa dizia, olha, o senhor veio aqui, aqui antes só chegava o Bolsa Família. Agora o ministro está aqui com o Bolsa Família. Ministro, mas o programa já é bem estruturado, robusto, mas vocês estão sempre em busca de ajustes e melhorias. O que está sendo buscado para que o Bolsa Família seja cada vez mais eficaz? A ideia é que não se tenha nenhuma pessoa que não tenha o básico para a vida, ou seja, a garantia de poder ter uma alimentação, poder ali adquirir um remédio, comprar ali uma fralda, ter alguma coisa que a criança, que o adulto, que o idoso, enfim, precisam. Por isso é que se trabalha um conceito no mundo, assim, e se a gente transferir algo em torno de 40 dólares, assim, no padrão internacional, no Brasil, 218 reais per capita, fazer um repasse neste patamar. Por conta da lei do teto, a gente conseguiu, o ano passado, um valor per capita de 142. Isso é novo, isso não tinha anteriormente. Um valor mínimo para a criança, para o bebê, para o adulto, para o adolescente, para todas as pessoas. Ali, soma-se a esse valor, é também um valor a mais para quem mais precisa, para a grávida, para a criança, é um valor acrescido. Por exemplo, uma criança, ela recebe os 142 e mais 150, então é 292 per capita o da criança. Por isso, olha só, nenhuma família no Brasil que está no Cadastro Único, a gente fez uma boa buscativa, trouxemos para dentro 2 milhões e 850, 2 milhões e 900 mil famílias aqui, aproximadamente 9 milhões de pessoas que vieram para dentro do cadastro. Estavam lá fora, tinham o direito e não conseguiam entrar. Agora, alcançaram esse direito. E veja, com esse modelo que a gente criou, ele garante uma condição de nos aproximarmos deste patamar dos 218 per capita. Olha a notícia boa. Fechamos o ano de 2023 com 93%, 93% das famílias protegidas contra a pobreza. Por quê? Porque quando a gente soma cada família, a renda que ali é fruto do trabalho, é falso dizer que essas pessoas não trabalham. Trabalham e trabalham muito. A maior parte, inclusive, trabalha aí. Aquela senhora que, ela, por exemplo, fabrica ali pano de prato e sai vendendo na rua, é aquela outra que tem ali um pequeno restaurantezinho, uma cozinha que faz alimento e vende, o outro que trabalha lá na roça, produzindo, criando um bode, um alveio, uma galinha. Ou seja, quando a gente soma a renda declarada dessas famílias mais a transferência de renda, 19,7 milhões de brasileiros e brasileiras que estão ali, que encontramos, como eu digo, na extrema pobreza, na vulnerabilidade maior, elas agora têm uma renda acima de R$ 218 per capita. Renda de transferência, renda de trabalho. Isso é extraordinário. Então, nós queremos agora dar novos passos. Por exemplo, a gente repassa, em média, como eu disse, em torno de R$ 700 por família. Uma família, vamos dizer, que recebe R$ 1.000, essa família tem que pagar o aluguel. Ali é R$ 500 o aluguel. Já come metade do seu dinheirinho. Então, por isso que o presidente Lula disse, não, eu quero integrar o Cadastro Único, o Bolsa Família, com a rede de alimentação, mas também com a promoção da dignidade. Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida quer priorizar essas pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único, e especialmente essa do aluguel. Como eu tenho um cadastro aqui no MDS, então estou conversando com o ministro Jader Filho. Ministro, nós vamos passar para cada município quem são as famílias que estão no aluguel. E a moradia não impactaria nesse orçamento. Então, Carol, quem são essas famílias que o aluguel impacta na renda dela acima de 30%? Então, essas aqui é a primeira prioridade. Claro, famílias maiores, pessoas com deficiência, indígenas, população em situação de rua, quilombolas, tem lá, é aqueles que têm um grau de vulnerabilidade, por isso um tratamento especial, e vamos seguir assim. E fora a transferência, os benefícios imediatos, vocês trabalham também para que essas pessoas sejam capacitadas, que as crianças tenham educação, para não depender para sempre da transferência de renda? Pronto, aqui na prática, o programa de Brasil Sem Fome e o programa de redução da pobreza e da promoção da dignidade, ele, na verdade, ele tem três passos, e agora nós estamos caminhando para um quarto. Primeiro, não deixar passar fome. Então, o Brasil Sem Fome, o Bolsa Família está dentro do plano Brasil Sem Fome. É um plano todo integrado. Primeiro passo. Diversas ações. Eu estive celebrando agora com os governadores do Centro-Oeste, do Brasil Central, na verdade, que inclui também o Maranhão, o Tocantins, mas Distrito Federal, Goiás, o Estado também de Rondônia, ali todos integrados para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para a gente trabalhar juntos. E veja, ali, naquela pactuação do Plano Brasil Sem Fome e da redução da pobreza, a primeira missão é, tem alguém passando fome? E eu digo, ainda tem. Nós não chegamos a todas as pessoas, mas vamos alcançar, falta bem menos pessoas. Meta 2030, né? Mas vamos alcançar, agora em 2024, vamos chegar lá. Ali, a transferência de renda, a cozinha solidária, integra aqui no programa de aquisição de alimentos, compra da agricultura familiar esse alimento e garante que esse alimento seja consumido ali onde ele é produzido para quem precisa. A alimentação escolar, como eu falei, o restaurante popular, onde ele vai lá e come ali por um real, dois reais, garantir, então, em primeiro lugar, isso. Tirar, isso aqui ajuda a tirar o Brasil do mapa da fome, não deixar ninguém passar fome. Segundo, garantir uma condição de ter a superação da pobreza. A saúde, em primeiro lugar, por isso vacina, por isso acompanhamento da gestante, o idoso, enfim. Mas, do outro lado, também a educação. Ninguém fora da escola. Está matriculado, está certo? A criança está frequentando a aula. Foi aprovada todo esse acompanhamento para milhões de estudantes. garantir que, com essa integração, com a saúde e com o MEC, com a educação, a gente tenha as novas gerações superando. E a pesquisa dos 20 anos do Bolsa Família mostra já os doutores do Bolsa Família. São milhões de pessoas que superaram a pobreza, 64% daquela primeira geração ali. Ah, de 2003. De 2003 a 2019, que já saíram da pobreza e não voltaram mais, porque agora é um técnico, é formado, é um pós-graduado, ou seja, e a educação contribuiu com a saúde de modo muito forte. Mas, integrado também, Carol, com a moradia. Onde mora, tem energia elétrica? Não, pois vamos ter que botar energia elétrica, nem que seja energia solar. Ali, onde mora, já chegou a internet, para assistir aqui o seu programa, está certo? Então, tem que chegar a internet, a farmácia popular, a tarifa social de energia. Ele deu desconto de 65% na conta de energia. Ganha aqui, lá com a comunicação, o ministro Juscelino, ali também uma cota de gigas para a internet. Garantir aqui, se tem a cultura, tem a educação, tem a profissionalização. A profissionalização para que possa superar a pobreza. Tudo interligado e tem muito assunto ainda para a gente conversar, ministro. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em Pauta. Brasil em Pauta já está de volta e a conversa hoje é com o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ministro, primeiro bloco, a gente falou bastante do Bolsa Família, o senhor destacou a educação, mas tem outros destaques também. Empreendedorismo, valorização dos artistas, dos atletas, do cuidado, das pessoas que cuidam. Fala rapidamente para a gente sobre isso. Então, nós temos aqui algo que eu digo, é daquelas coisas que eu mais comemoro. Desse trabalho já de 2023, ainda era uma fase de reconstrução, união e reconstrução, como nos coloca sempre na frente o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, para que toda a equipe ande numa mesma direção. E veja, esse trabalho em 2023, em que de um lado tira da fome, mas do outro lado abre portas para um concurso, para garantir ali com a educação, com a rede de escolas técnicas, com o sistema S, com as empresas, com os estados, os municípios, a gente pudesse fazer qualificação para estes milhões de pessoas. Estamos falando aqui de 56 milhões de brasileiros de todas as idades, que quando a gente tira as crianças, os que não têm condição de trabalhar, sobram perto de 30 milhões de pessoas. E essas pessoas, Carol, olha só, já fruto da educação, uma parte tem ensino superior, 2 milhões e 850 mil ou tem ensino superior ou está fazendo ensino superior. 14 milhões ou já tem ensino médio, tem curso técnico ou está fazendo ensino técnico. Então, 38% desse público é um público que tem aqui um potencial, eu digo, é um tesouro, é uma riqueza que o Brasil tem que dar a mão para trazer para a inclusão socioeconômica. E veja, em 2023 nós tivemos milhões de pessoas que já elevaram renda, passou a ter renda, por isso que agora a renda de trabalho com transferências já está acima de 218. Mas nós já tivemos 2 milhões e 850 mil pessoas que, aliás, desculpe, 2 milhões e 850 mil famílias que, ali naquelas famílias, a renda de um, de dois, de três, já sozinha, sem transferência, está acima desses 218 per capita. Então, assim, uma família, como eu citava há pouco, de cinco pessoas, ela está acima de 3.500 reais. Então, aqui, 700 mil famílias saíram do Bolsa Família porque a renda cresceu. Não é porque houve uma malvadeza de tirar, de negar. Não, é uma notícia boa. Saiu porque a renda cresceu. Aquela renda é ali com a comprovação que a gente tem com o sistema, é uma base de dados com 1,3. Espera que todos saiam, né? 1,3 pentabyte de informação. Então, isso aqui é o que desejamos. E o outro passo, o quarto passo que estamos querendo é que essa pessoa chegue na classe média. Aqui, nós temos as pessoas na extrema pobreza, aí a gente leva para chegar pelo menos na classe E, está certo? Ela está aqui na classe E e não mais na extrema pobreza. Mas ela tem que ir para a classe D, que é a classe da baixa renda. E agora, dar a mão para chegar na classe C, que é a porta de entrada da classe média. Veja que o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, trabalhando para isentar do imposto de renda, exatamente essa primeira parte. Quem ganha até dois salários mínimos, mais ou menos 2.800 reais, aproximadamente. Então, esse caminho, ele é um caminho seguro. Lá atrás, o presidente Lula começou, a presidenta Dilma prosseguiu e nós conseguimos, em 2014, ao mesmo tempo, tirar o Brasil do mapa da fome. O país reduziu a pobreza abaixo da metade, está certo? Ela chegou a 22% ali em 2016, 17, 18 e depois voltou a crescer, infelizmente. E foi quando mais cresceu a classe média. Nós alcançamos 54% das pessoas, da população economicamente ativa. As pessoas em idade e condições de trabalhar, é ali na classe média. Foi o momento, foi um grande boom do Brasil. Todo mundo começou a comprar, né? E viajar e tudo mais. Esperamos chegar nesse momento de novo. É o que nós vamos alcançar. Agora foi lançado o plano da nova industrialização do Brasil, lá com o ministro e vice-presidente, Geraldo Alck, integrado com o ministro da Fazenda. Então, eu acredito que o Brasil vai seguir crescendo no ano passado. Cresceu a economia, caiu a inflação, começou a cair o juro esse ano, vai cair mais ainda o juro, a inflação sob controle. E ampliou os empregos, ampliou os negócios, ampliou os investimentos. E eu acho que 2024 vai ser um ano ainda melhor. Queremos ótimas notícias para divulgar. Ministro, diante dessa expertise toda de gerenciar o maior programa de transferência do mundo, de renda, vocês estão querendo aliança com outros países para acabar com a fome no Brasil e no mundo, né? Conta para a gente como está sendo essa posição de liderança do Brasil nesse movimento. Eu brinquei com o presidente, assinou a linguagem bem do povo. Diz, presidente, tirar o Brasil do mapa da fome, reduzir a pobreza, não é fácil. Agora você abraça uma causa desse tamanzão. Então, veja. Sim, o presidente Lula, ele não se conforma olhando os dados. Ele tem o privilégio de conviver com outros líderes do mundo, nos vários fóruns do mundo. É no Mercosul, é na aliança aqui da América Latina e o Caribe, é no chamado G77, que é um grupo bem mais amplo, com a comunidade europeia, com a América do Norte, com a China, países do Oriente, Japão ali, com os países ali da Índia, países árabes. Ou seja, e ele, em todos os fóruns, ele tem sustentado, isso foi mais forte agora, quando o Brasil assumia a presidência, a liderança do G20 em Nova Delhi, depois quando ele esteve lá na COP28, participando também no Egito, ele disse o seguinte, olha, o mundo gasta bilhões, trilhões em guerras, 1,3 trilhões de dólares em guerra. Vem a ONU, através da FAO, e diz, se tiver 20% disto aplicado num programa de segurança alimentar e nutricional, de erradicação da fome, e também voltado para a redução da pobreza, nós alcançamos a meta 1 e 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável até 2030. Então, a bandeira de luta do presidente Lula é essa, ele já ajudou com a presidenta Dilma na construção dos ODS, como é chamado, esses objetivos de várias mudanças. E ainda ele defende com mais igualdade, com a contenção das mudanças climáticas. Então, ele disse agora, ora, os países devem fazer uma aliança, é o que se chama aliança global contra a fome e a redução da pobreza e mais igualdade, e esses países, cada um vai ter ali uma cesta de experiências bem-sucedidas, é ali, vamos dizer, a alimentação escolar é um caso de sucesso? Sim, então vai para essa cesta de boas propostas. A transferência de renda, ela dá resultado? Sim, e não mais só no Brasil. Hoje, são muitos países que trabalham, é a China, é o Chile, é a Argentina, enfim. Então, põe ali essa proposta. E agora, se cada país fizer um plano soberanamente, ninguém vai dizer o que é bom para cada país, são vocês aí, não é, de cada país que vão dizer o que é bom. O Brasil quer tirar 33 milhões que estavam na fome em 2022. O Brasil quer reduzir a pobreza. Aqui, qual é o plano do Brasil? Então, está aqui, é o Brasil sem fome, é o plano de redução da pobreza, é aqui esse conjunto de experiências que estamos trabalhando. Agora, e se além do país, com a sua meta de reduzir até 2030? São 750 milhões de pessoas no mundo com insegurança alimentar grave, ou moderada grave. Então, aqui é o problema, está causando desnutrição, doenças, mortes. A gente viu o zionamame, e ainda não resolvemos tudo. Está lá um enfrentamento ainda com o crime de toda a ordem, mas vamos vencer também, porque é uma determinação do presidente. Mas ali, o que eu quero chamar a atenção é, o presidente Lula diz assim, e se os países mais desenvolvidos aceitarem dar a mão aos que estão em desenvolvimento? E se a gente der a mão a estes países que querem fazer, mas não tem o dinheiro, não tem as condições, não tem o conhecimento. Ministro, fazendo uma comparação a grosso modo assim, seria algo como, por exemplo, o fundo Amazônia, que os países dão recursos para que o Brasil invista na reconstrução da Amazônia? Seria algo assim? Mas é um pouquinho mais avançado, porque o que ele está dizendo é o seguinte, nós vamos pegar vários fundos e vamos canalizar para um programa que tenha uma meta. E agora foi providencial ter o G20 sendo sediado no Brasil, presidido pelo Brasil, e vocês estão buscando essas alianças todas para até o fim do ano, em novembro, apresentarem essa aliança no G20. Primeiro, nós tivemos a agenda com o Mercosul Brasil sobre a liderança do presidente Lula e eu liderando o conjunto de áreas do social, nós aprovamos total compromisso com a aliança global contra a fome. Agora foi dado um passo a mais, a CELAC, ou seja, foi feita a aprovação de um plano de segurança alimentar, combate à fome, mais igualdade e redução da pobreza, dos países da América Latina e do Caribe. São 33 países. Agora a notícia é boa, e aqui, em primeira mão aqui, os países da África já também tiraram uma manifestação de seguir essa posição do presidente Lula no G20 para a aliança global contra a fome e a pobreza. Já temos uma boa sinalização da Europa, já temos a sinalização dos países da América do Norte, já temos da China, da Índia. Garantia sim, Carol, que cheguemos em novembro, também no Rio de Janeiro, onde se reunirão os chefes de Estado, ali os países do G20, agora tem a presença de uma representação da aliança africana, ali países convidados e ali a aprovação para o mundo. Aí já não é mais uma meta. Então, a responsabilidade é grande, porque depois de aprovado, tem uma governança para fazer essa meta acontecer. O objetivo é, eu fico imaginando, Carol, eu e você, numa entrevista em 2030, e aí eu vou dizer, Carol, tu lembra daquela entrevista lá no Ministério do Desenvolvimento Social? Pois é, pois olha, nós chegamos em 2030 e, se Deus quiser, reduzindo assim, tirando milhões de pessoas do Brasil e do mundo da fome. O Brasil fora do mapa da fome. O Brasil com grande redução da pobreza. Mas não é só o Brasil, o mundo. Nós vamos ter um mundo melhor. Tá certo, ministro. Tenho certeza que teremos muitas entrevistas antes de 2030, tá? Porque notícias boas virão antes. Deus quiser, Carol. Te agradeço muito por nos receber e já deixo marcado a próxima, então. Tá bom? Eu digo aqui, ó, para você que está nos acompanhando. Juntos, nós vamos tirar o Brasil do mapa da fome e vamos reduzir a pobreza. E é juntos. E nós vamos mostrar aqui no Brasil em palco. Essa foi a minha entrevista com Elton Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais, acesse nosso site, baixe nosso aplicativo e continue com a gente aqui no Canal Gov. Até a próxima entrevista. Legenda Adriana Zanotto